Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Petisco. Eu sou a Thaíra e estou gravando este vídeo hoje numa quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Esta semana, mais especificamente na terça-feira, repercutiu bastante um caso de um filhote de Golden que infelizmente veio a óbito após realizar uma viagem de avião entre São Paulo e Rio. Obviamente, eu não sei quais eram as condições de saúde desse animal e nem em que condições ele fez essa viagem, como a companhia aérea tratou ele, mas acredito que esse caso possa ter deixado muito tutor que esteja planejando viajar com o seu animal um pouco preocupado. Então, por isso que eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo e vou falar mais ou menos como você deve fazer caso queira viajar com o seu pet. Nesse vídeo, eu não vou falar de valores. Isso varia bastante de acordo com a companhia aérea, de acordo com as regras do país de destino e se você contratou ou não a assessoria de alguma empresa para te auxiliar nisso. Antes, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, comentar aqui se você já fez algum tipo de viagem com o seu pet, se foi de carro, se foi de avião. Se foi de avião, como é que foi? Se foi tudo bem? Deixa o seu like para eu saber se você gostou desse vídeo e compartilha com outros tutores que estejam aí planejando uma viagem com o pet, beleza? Vale lembrar, gente, que cão e gato não está acostumado a viajar de avião por aí, mandão afora. Então, caso você planeje fazer uma viagem desse tipo com o seu pet, antes de mais nada, antes mesmo de começar a planejar a sua viagem, converse com o médico veterinário e avalie as condições de saúde do seu pet. Converse também com outros tutores que já fizeram esse tipo de viagem. Uma dica aqui que eu já dou antes de começar o vídeo, de fato, é não dê calmante para o seu pet. Muitas companhias aéreas não recomendam esta ação, porque o calmante pode ter um efeito reverso e ao invés do seu pet ficar calmo, com sono, ele vai ficar agitado. Esse assunto é um pouco complexo, porque tem muitas regras e as regras variam muito de acordo com a companhia aérea e também com o seu destino. Por isso, eu vou te passar aqui algumas informações básicas e separei aqui esse vídeo em dois. A primeira parte nós vamos falar sobre a documentação e a segunda parte sobre regras, ok? Para voos nacionais, teoricamente, eles são menos burocráticos. Para isso, você vai precisar da carteirinha de vacinação do seu pet com a vacina antirrábica aplicada há menos de um ano e há mais de 30 dias antes da data da viagem e também vai precisar de um atestado de saúde emitido por um médico veterinário. Atenção, esse atestado de saúde tem validade de 10 dias. Então, caso a sua viagem dure mais de 10 dias, você vai precisar emitir um novo certificado lá no seu destino antes de voltar para casa, ok? Por exemplo, se eu resolvi ficar 15 dias na Bahia, eu emito esse certificado aqui em São Paulo, embarco com o meu pet, lá na Bahia eu tenho que procurar um outro médico veterinário para ele emitir um novo certificado para eu conseguir voltar para casa. Já para voos internacionais, você vai precisar dessas mesmas documentações, só que também vai precisar que o seu pet seja microchipado. Para quem não sabe, o microchip, ele é do tamanho mais ou menos de um grão de arroz, ele é inserido na nuca do animal, não causa nenhum tipo de incômodo ou dor e ele serve mais ou menos como se fosse um RG. Após microchipado, você poderá emitir o Certificado Veterinário Internacional, também conhecido como CVI. Esse documento, ele é emitido junto ao Ministério da Agricultura, então entra lá no site do Ministério que você vai conseguir saber o passo a passo. Também junto ao Ministério da Agricultura, você consegue emitir o passaporte PET. Só que neste momento, nós estamos ainda em pandemia, aí o Ministério, ele suspendeu a emissão deste documento. Então, atualmente, você só consegue viajar com o CVI. Na minha opinião, o passaporte PET, ele é mais um luxo do que de fato uma necessidade. Isso porque ele não é aceito em todos os países. Já o CVI, ele sim é aceito em todos os países. O passaporte PET As regras variam muito, inclusive, cada companhia aérea faz as suas regras. Então, a minha dica é, antes de você comprar a sua passagem, pesquise em cada companhia aérea quais são as regras. Eu vou dar aqui o exemplo de algumas regras que eu pesquisei aqui em companhias aéreas que atuam no Brasil. Algumas companhias permitem que o animal, que o PET, viaje na cabine junto ao tutor, caso ele não ultrapasse 10 quilos, se somado o peso do animal mais o peso da casinha. Nesses casos, você não pode levar bagagem de mão. O animal, ele meio que substitui a bagagem de mão. Já outras companhias aéreas, esse peso cai para 5 quilos. Verifique também com a companhia aérea se não tem nenhum tipo de restrição em relação à raça do seu animal. Pois é, algumas companhias aéreas não transportam animais braxefálicos, que são aqueles de focinho achatado, como o budogue inglês e o budogue francês. Isso porque animais nessa condição já têm uma dificuldade natural de respirar. Dentro do avião, a pressurização do ar é diferente e isso pode fazer com que o animal sufoque. Outras companhias até permitem a viagem de animais braxefálicos desde que eles vão na cabine com o tutor. Só que para ir na cabine, lembra que tem que atender aquela regra lá dos 5 ou 10 quilos. Outras até permitem, mas aí você também tem que assinar um termo de responsabilidade caso alguma coisa aconteça com o seu PET. Algumas companhias aéreas também podem solicitar algum tipo de vacina ou algum documento específico. Por isso é importante você entrar lá no site das companhias aéreas e verificar tudo bonitinho. É preciso também avisar a companhia aérea com antecedência que você pretende viajar com o seu PET. Isso porque a maioria tem limite de PETs permitidos por voo. Algumas são de 2 ou 3 animais. Então para que você não tenha nenhuma surpresa no momento de embarcar de que alguma outra pessoa esteja também viajando com o seu PET e exceda esse limite, comunique antes a companhia. Cada país também possui as suas regras. Por exemplo, caso você viaje para o Uruguai, ele vai pedir que o seu PET esteja vacinado contra a Ecnococcus granulosus. Pois é. Já países como a Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, até mesmo a Inglaterra não permitem a entrada de animais ou então eles são obrigados a cumprir algum tipo de quarentena. Inclusive, em 2015, o ator Johnny Depp se meteu numa saia justa lá na Austrália quando ele entrou no país com os seus dois cães que não foram declarados. Pois é. O ministro da Austrália lá na época ameaçou até sacrificar os animais caso eles não fossem deportados imediatamente para os Estados Unidos. Essas leis mais rígidas existem para proteger a fauna e a flora local de invasores, de animais que não são ali daquela região e também para evitar contaminações de doenças. Então é preciso estar muito atento a isso para você não ser barrado lá na hora de entrar. Como você pode ver, as regras variam bastante de acordo com a companhia aérea e o local de destino. Isso aqui que eu falei é só o básico, é o pontapé inicial para você começar a planejar a sua viagem com o seu pet. Mas a minha sugestão para você não se perder e evitar qualquer tipo de problema que você possa ter na hora do embarque é contratar o serviço de uma assessoria de transporte pet. Se você procurar na internet, você vai encontrar muitas empresas especializadas nesse tipo de serviço. Elas prestam o auxílio para toda a documentação, junto a companhia aérea, tudo bonitinho para você não ter nenhum tipo de problema. Dito isso, eu espero que você e o seu pet façam uma boa viagem, aproveitem aí o local de destino de vocês. E muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo!